Mãeinha Filhadeiro de Rondês Eu disse pra gente juntar o capinato Eu não vou juntar, você já vai embora Aí tô indo Dá pra encher esse gabinete de capinha, rapaz Eu posso juntar, né? Já para, tá junto Já paguei o décimo Vai vir um auxílio de novo aí Auxílio de novo Vai vir um auxílio aí até dezembro